Olá, quarto ano, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de língua portuguesa. Então, peguem a postila. Ah, na página 70, nós vamos fazer até a página 73. E agora, nós vamos dar início também ao quarto capítulo da nossa postila, tá? Pesquisar e estudar. Esse é o tema. Agora, aqui no para início de conversa, na página 72, agora você vai ler dois textos. Um deles apresenta a definição de um dicionário para a palavra cão. E o outro foi retirado de uma enciclopédia. Em seguida, responda às questões. Então, vamos lá o texto 1, que é que foi tirado ali de um dicionário, que está dando aí para nós uma definição do que é a palavra cão, né? Que é o mamífero, carnívoro da família dos carnídeos, provavelmente originado a partir da população selvagem do lobo. Então, aqui tem todas as informações. E também no texto 2, nós temos cão, que foi tirado de uma enciclopédia. E aí, está falando que o cão, que também é chamado de cachorro, é um dos animais mais estimados do mundo. Ele foi um dos primeiros bichos a serem domesticados e treinados para conviver com as pessoas. Então, aqui nós estamos vendo dois tipos de textos diferentes e os dois estão falando de cães. Um está dando um significado para a palavra cão, uma definição, e um está contando sobre o cão, né? Sobre onde vivem os cãos, a origem, tá? Então, vocês vão ler os dois textos e vocês vão responder a questão na página 73. Aí, vocês vão responder quais dos textos apresentam subtítulo e qual deles apresenta a definição para a palavra cão. Aí, vocês vão responder quais do sentido da palavra cão você não conhecia. Então, vocês vão olhar lá e vão marcar qual que vocês não conhecem e vão escrever no exercício 3. Desses animais, assinale aquele que não é da família dos cães. Então, assinale lá qual que não é da família do cão, tá? Após ler os dois textos, qual deles você percebe que traz mais informação sobre o animal? O texto do dicionário ou o texto da enciclopédia? E agora, vocês vão assinar os elementos que você encontra em cada texto. Então, texto 1, diferentes sentidos da palavra cão. E informação sobre os cães e a curiosidade sobre os cães. E o texto 2, vocês vão ter informação sobre os cães, curiosidade sobre os cães e a imagem de um cão, tá? Então, vão fazer esse exercício aí com atenção, caprichem na letra e até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.